Não sei por que meu time está dando uma zica que ele não mostra. Agora eu mostro a gravação. Beleza, ó. Aula 3 aqui do Zero Herói. Nessa semana a gente vai ter a participação mais especial aí o Renato Romão, que é o irmão do Douglas Romão e o irmão do Samuel Romão. Tem mais algum parente aí, Renato, que a gente precisa... Não, né? Turma fera, turma boa de trabalhar junto aí. Renato vai estar ensinando a gente sobre o Power Automate, ferramenta de automação aí da Power Platform. Eu sei que tem bastante gente aí ansiosa pra conhecer mais da ferramenta, gente que já experimentou um pouco sobre a ferramenta, falamos um pouco sobre o Power Automate no início aí do curso e aí vamos aprofundar nessa semana, tá? O Renato ele vai levar a gente aí de Zero Herói em duas aulas, tá bom? Estamos contando com isso. Renatão, o show é seu aí mesmo. Pode tocar lá. Perfeito. É, eu não tô com a possibilidade de apresentar aqui ainda. Não tá não? Não, então não. que eu tinha te dado. Deixa eu tentar novamente. Acho que eu passei pra outro, Renato. Tenho que ir, né? Pronto, agora foi. Perfeito, agora sim. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui com o pessoal. Todo mundo tá vendo a tela? Perfeito. Então, boa noite, pessoal. Muito prazer estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre o Power Automate. A ideia é ser um bate-papo, né? A gente vai ter duas aulas falando sobre essa ferramenta. Nessa primeira aula, a ideia é que a gente faça uma introdução pra todo mundo ficar na mesma página do que a gente tem de possibilidade com essas ferramentas, né? Como que funciona a parte do Power Automate, como que você pode utilizar dentro da sua empresa, em que cenários que tem também, em que cenários que você pode até usar no âmbito pessoal. Então, algumas automações que eu faço pro meu dia a dia, até mesmo pra ter mais produtividade, pra ter mais resultado. Então, o Power Automate, ele é uma ferramenta de uso pessoal e uso profissional também. Então, eu acho que é interessante vocês abrirem a mente e olharem pra ferramenta como uma ferramenta que abre portas pra você conseguir automatizar processos independente de que tipo de processo são, tá bom? Então, me apresentando, apresentando basicamente o módulo primeiro, né? A gente vai falar sobre o módulo 3, vai continuar, o módulo 3. É o Power Apps, então teve a parte de Power Apps, como que você conseguia distinguir Power Apps, a Canvas e o aplicativo de modelo também. E agora, a gente vai falar sobre o Power Automate. A gente vai falar sobre a automatização de processos e fluxos de trabalho, utilizando conectores e ações e também atividades práticas e alguns exemplos também. Então, esse é o nosso conteúdo pra hoje e pra próxima quinta-feira. Lembrando que a ideia nessa primeira aula eu vou mostrar, mas não é ficar tanto no slide, primeiro ponto, né? O segundo é mostrar pra vocês a possibilidade da ferramenta e depois a gente já vai partir pra prática e na próxima quinta-feira a gente vai avançar e vai ver bastante a parte do Power Automate Desktop também, porque a ideia dessas ferramentas é que a gente tem no modo online e a parte local também, então é interessante vocês saberem as duas coisas. Me apresentando primeiramente, meu nome é Renato Romão, sou Microsoft MVP da categoria de Business Application, trabalho já com ferramentas de desenvolvimento já fazem mais de nove anos, tenho canal no YouTube se você quiser se inscrever lá depois, não posso, faz um tempinho já que eu não posto bastante conteúdo lá, vídeo, mas a ideia é que em breve saia mais conteúdo sobre Power Platform e também sobre inteligência artificial que teve algumas atualizações aí que foram interessantes, inclusive a gente fez uma live, duas lives nessas últimas semanas aí falando sobre o Build e todas essas atualizações, então se você não quiser perder nada é só se conectar aí comigo, mandar mensagem, se conectar no LinkedIn também, tá bom? Então a nossa agenda de hoje é a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o Power Automate, para que funciona, para quem serve e onde que eu devo utilizar, então um pouquinho para a gente entender e ficar na mesma página sobre essa ferramenta, talvez alguns já conheçam, principalmente porque é uma ferramenta que tem mais ou menos uns seis, sete anos, então talvez alguns já viram, já utilizam no dia a dia, mas precisam aprofundar o conhecimento nessa ferramenta, então vai ser interessante que é um bate-papo aqui. Se você tiver alguma dúvida também fica à vontade em perguntar, em levantar sua mão, mandar sua mensagem aqui no chat, estou acompanhando vocês aqui também no chat, na outra tela, então fique à vontade em fazer isso. Além disso, a gente vai ver como que a automação pode impactar nas empresas, né? Então pensando no lado mais de negócio, porque toda ferramenta que a gente está falando aqui, a ideia é que vocês consigam trabalhar com isso, então como que você pode trabalhar com as ferramentas do Power Automate, alguns conceitos importantes e a melhor parte que é a prática, então a gente vai colocar a mão na massa, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos e a gente vai colocar a mão na massa. Mas para a gente introduzir então sobre o Power Automate, basicamente o Power Automate ele é uma ferramenta de automação de processos que a Microsoft lançou antigamente era o Microsoft Flow, a Microsoft lançou essa ferramenta mais ou menos uns seis, sete anos atrás, se não for um pouquinho mais, a ideia antes, quando a Microsoft lançou era bem restrita, então a gente tinha pouca coisa que a gente conseguia fazer com o Flow na época, era mais conectado aos serviços da Microsoft, hoje a Microsoft já permite que você conecte a mais de mil conexões diferentes, então a gente tem mundo Microsoft, mundo não Microsoft, então a Microsoft ela tirou essa ideia de que a automação é só um processo das ferramentas dela, então se você não trabalha com o mundo Microsoft também é possível você fazer essa integração. E a ideia do Power Automate então é a automatização de processos nos gerais, então pegando um exemplo aqui, ah, eu tenho todo dia eu recebo um e-mail, por exemplo, todo dia a 30 eu recebo e-mail dos meus funcionários falando sobre notas fiscais, eles mandam notas fiscais lá, por exemplo, vamos considerar que são fornecedores, são pessoas que prestam serviço, você recebe essas notas fiscais e você precisa pegar aqueles arquivos que estão no e-mail e salvar dentro de uma base ou de repente mandar para aprovação do seu gerente ou para aprovação do financeiro para ver se aquelas notas fiscais estão válidas ou não. Esse processo hoje muitas pessoas e muitas empresas acabam fazendo de forma manual, então se você pegar ainda mesmo sete anos depois, seis anos depois da ferramenta estar disponível, ainda existe muita empresa que faz processos locais, faz processos manuais, o tempo todo e isso consome tempo, quando a gente está falando de ah, mas ela só gasta uma hora por semana, não tem problema, só que uma hora por semana são quatro horas por mês, que ela poderia estar utilizando para outra coisa, então quando a gente está falando de melhorias de processos, automatização, produtividade, a gente sempre pensa no Power Automate porque a ideia é remover o processo manual, até pegando um outro exemplo do que eu fiz do meu lado pessoal, o Power Automate ele é uma ferramenta de captura de informações e pode realizar ações também, então por exemplo, como que eu posso ficar por dentro de todas as novidades que a Microsoft solta? A Microsoft ela anuncia semanalmente muitas atualizações, seja do Power Automate, do Power Apps, do Power BI e tantas outras ferramentas, como que eu fico por dentro daqueles destaques da Microsoft, como que eu fico por dentro para de repente eu precisar bater um papo com o cliente e falar ó, essa semana teve uma atualização X e eu já saber o que se trata da atualização. Eu tenho automações que ficam conectadas nos sites da Microsoft e a partir de qualquer novidade, qualquer post em um blog da Microsoft, qualquer coisa assim, eu recebo uma notificação por e-mail. Então a partir desse momento eu recebo a notificação por e-mail, eu consigo ler aquela informação ou destacar o que é relevante para mim para eu estudar durante aquela semana. Então diariamente eu recebo milhares, centenas de e-mails por conta dessas atualizações e eu não só posso conectar conteúdos da Microsoft como eu posso conectar, por exemplo, vídeos do YouTube. Ah, eu gosto muito do canal do Vitor, por exemplo. Se eu quiser conectar os conteúdos toda vez que ele soltar um vídeo e não precisar daquele alerta do próprio YouTube, eu mesmo posso fazer uma automação lá para conectar no canal do Vitor para eu ficar por dentro dessas novidades. Então você pode automatizar processos que são da sua empresa, mas também processos do seu dia a dia. Então o Power Automate no geral ele é uma ferramenta que você consegue fazer a automatização de processos de forma online, mas também locais. A Microsoft ela tem se destacado, ela se tornou líder no mercado da parte de automação de processos justamente por conta dessa ferramenta. Hoje a gente tem o que a gente chama de fluxo da nuvem ou Cloud Flows que você consegue automatizar qualquer serviço online. Se você fala assim, ah, mas Senato eu tenho um serviço que é só da minha empresa, não está disponível hoje nas ferramentas da Microsoft. Você pode conectar também que a gente vai ver. Você mesmo pode construir aquela estrutura para você consumir aquele serviço da sua empresa, não tem problema. E também se você quiser fazer algum serviço que roda de forma local, você também consegue. Assim como eu comentei, a Microsoft já permite, esses aqui são alguns exemplos de conectores. A gente tem conexão com a Outlook, a gente tem conexão com SharePoint, o Dataverse, que vocês já viram bastante nas aulas. A gente tem o Microsoft Florms, o Planner, Teams e tantas outras ferramentas. E hoje a Microsoft já tem mais de mil conectores disponíveis e ela está constantemente atualizando isso. Então, o que é legal é que se de repente o serviço da sua empresa não está disponível ainda, você pode criar e de repente você pode até sugerir para a Microsoft criei esse conector aqui que é um serviço, vamos supor que é um serviço que existe hoje no mercado e que é uma ferramenta que as pessoas contratam. Por exemplo, eu moro em São José dos Campos, então se, por exemplo, eu quero fazer uma conexão com a Prefeitura de São José dos Campos e criar um conector para isso, eu posso simplesmente criar o conector e mandar para a Microsoft e falar publica lá meu conector e a partir desse momento passou pela validação da Microsoft, e meu conector pode estar disponível lá dentro para qualquer pessoa de São José dos Campos utilizar essa conexão também. Legal? Então, alguns exemplos do que você pode fazer com o Power Automate, então como que o Power Automate pode impactar dentro das empresas, então aqui o primeiro exemplo é automatizar um aplicativo antigo de estimativa de trabalho, da área de trabalho que ainda é utilizado, então se, por exemplo, você tem algum aplicativo que é antigo que você precisa automatizar ele seja um aplicativo do Power Automate ou do Power Apps ou seja uma aplicação que você tem dentro do Excel, por exemplo, você pode automatizar esse tipo de processo, então sejam processos antigos que já existem dentro da sua empresa, com processos novos você pode automatizar isso também. Ah, por exemplo, inspirar todas as estimativas com mais de 30 dias no final de cada dia, então se, por exemplo, toda, a cada 30 dias as propostas que a sua empresa mandou ou que você mandou para os seus clientes para eles inspirarem, você pode ter um controle de propostas lá e o próprio Power Automate fazer a mudança de status, então se, por exemplo, uma proposta é aprovada, quando você recebe o ok do cliente, um e-mail, por exemplo, a proposta é aprovada, você automaticamente atualiza essa proposta dentro da sua base, como você também enviar e-mails de notificação para o seu cliente falando, a proposta vai esperar em sete dias, você quer uma reunião para a gente conversar sobre a proposta, discutir melhor e assim, não só para, eu estou citando proposta para clientes, mas isso aí que pode ser utilizado para, por exemplo, notas fiscais, para avisos de tantas outras coisas aqui dentro das empresas. Quando uma nova estimativa é criada, é para você fazer acompanhamento dessas estimativas, dessas tarefas, gestão de projetos também é super interessante, automatização de aprovação de desconto ou de um orçamento específico, tem muitas empresas que acabam utilizando, por exemplo, na empresa que eu trabalho, eles têm uma automação que foi super útil, antigamente eles faziam isso de forma manual, mas todos os gerentes de projetos, eles controlam de repente três ou mais projetos dentro da empresa. E como que o diretor consegue saber dessas atualizações? Eles vão lá, disponibilizam uma listagem com todos os projetos e colocam quem que é o responsável. E como segunda-feira a gente tem sempre uma reunião de alinhamento entre toda a equipe e todo o gerente de projeto, todos os desenvolvedores e tudo mais, na sexta-feira eles recebem um alerta por e-mail, por mensagem no Teams e dentro do Teams eles têm a opção de falar o status desse projeto está amarelo porque, estou levantando a bandeira aqui porque ele pode atrasar, ele pode ser impactado ou está dependendo de alguma coisa do cliente ou não, esse projeto está status verde porque está indo muito bem, a gente está entregando e o cliente está satisfeito ou de repente uma bandeira vermelha porque de repente aquele projeto não está indo bem, a gente precisa discutir na segunda-feira sobre esse projeto para a gente dar andamento para o projeto não ser um fracasso. Então, esse tipo de processo dentro da empresa ele pode ajudar. ao invés de você ficar fazendo uma reunião e gastando de repente uma hora para você alinhar uma coisa que uma mensagem no Teams já é suficiente para fazer e o diretor consegue ter uma visão geral na segunda-feira na hora que ele começar o dia abrir lá a listagem e ver todos os projetos que estão amarelo, verde e vermelho ele consegue tomar uma decisão muito mais fácil. Então, esse é um exemplo muito claro e muito comum da gente utilizar na parte de automação de processos. Tipos de fluxos que a gente tem antes da gente começar na nossa prática para a gente entender do Power Automate mostrar na prática para vocês como funciona. Alguns tipos de fluxos que a gente tem a gente tem os fluxos da nuvem como eu comentei e os fluxos locais que a gente utiliza dentro de automação de processos locais então se você tem um sistema local por exemplo você vai utilizar esse tipo de fluxo. Agora os fluxos da nuvem a Microsoft ela divide em três fluxos principais da nuvem como os fluxos automatizados fluxos instantâneos e os fluxos agendados inclusive na criação do seu fluxo pela primeira vez sempre você vai ter essa opção de você selecionar qual que é o tipo de fluxo que você está criando é mais fácil se você ainda não tem tanta certeza é muito mais fácil se você não conhece tanto a ferramenta é mais fácil você pular e eu vou mostrar para vocês você pular e você ir para a tela principal de criação que fica muito mais fácil e muito mais intuitivo para quem não entende ou para quem está começando ainda do Power Automate mas no geral como que funcionam esses três tipos primeiro o automatizado sempre uma automação do Power Automate ele sempre vai ter alguma coisa que dispara a automação qualquer automação em ferramentas de automação de processos sempre tem alguma coisa que inicia aquela automação que é o gatilho que a gente chama que eu vou falar um pouquinho mais para frente e a partir desse gatilho ele pode ter gatilhos diferentes então um fluxo automatizado por exemplo ele pode ser disparado quando uma linha nova é inserida dentro do Excel por exemplo ou quando uma linha nova é inserida dentro do SharePoint quando o e-mail é recebido dentro da minha caixa de e-mails por exemplo então se eu recebo eu tenho o meu e-mail lá pessoal da empresa por exemplo toda vez que cai um e-mail de notificação lá para mim parabéns você realizou uma nova compra alguma coisa assim eu quero disparar uma automação a partir disso então quando a gente está falando de alguma coisa algum sistema conectado que vai disparar automaticamente a gente está falando de fluxos automatizados a gente tem a opção também de fluxos instantâneos que a gente utiliza mais de forma manual então por exemplo e depois eu vou mostrar um outro exemplo na semana que vem na semana que vem não na próxima aula que a gente vai fazer de forma mais avançada eu vou mostrar um caso muito interessante de vocês utilizarem o fluxo manual mas é bem avançado então primeiro hoje a gente vai fazer alguns fluxos e na próxima aula então a gente avança e faz essa parte mais avançada que eu vou mostrar para vocês um caso muito comum e muito bom também de utilizar mas os fluxos instantâneos no geral você vai utilizar eles para você conseguir disparar de forma manual então se por exemplo você tem você até pode instalar o Power Automation no seu celular então na hora que você vamos supor pegar um exemplo muito comum desse tipo de fluxo é preciso registrar apontamento de horas para pessoas que começam a trabalhar em determinados horários então você cria um fluxo instantâneo que é executado de forma manual e a pessoa quando ela começar a trabalhar ela vai lá e clica no fluxo e fala começar a trabalhar nesse projeto ele seleciona uma listinha de projetos lá e fala quero começar a trabalhar nesse projeto aqui e ele começa e começa a contagem dentro do apontamento de horas normalmente as empresas utilizam apontamento de horas de forma digital então coloca digital dentro de um sistema algum leitor mas o fluxo instantâneo é uma forma de você controlar apontamento de horas a pessoa começa a trabalhar e quando ela quiser parar de trabalhar naquele projeto ela seleciona ela de novo e executa aquele fluxo outro caso muito comum para fluxos instantâneos para você fazer migração de sistemas então se você tem migração vamos supor que a sua empresa utiliza o Excel para tudo controla o Excel lá uma planilha para gerenciar a parte financeira para controlar entradas e saídas da empresa e a empresa decidiu jogar para dentro do SharePoint e falar Renato agora você é responsável por jogar toda toda a base de dados toda a estrutura que a gente tem dentro do Excel para o SharePoint ou para o Dataverse por exemplo você vai lá cria toda a estrutura e fala assim beleza quando eles derem ok ou na sexta-feira por exemplo final de semana que é o dia de migrar as coisas vou lá vou fazer a migração de um sistema para o outro você pode colocar instantâneo você vai lá e executa por demanda então quando você quiser você vai lá e executa uma migração esse é um exemplo muito claro também bem como se você quiser rodar fluxos que são desktops que vão rodar dentro de uma máquina dentro de um servidor que eu já vou explicar para vocês então se por exemplo toda vez que você quiser extrair alguma coisa e rodar algum fluxo da sua máquina você pode simplesmente clicar aqui e ele chama o outro fluxo desktop então é uma outra opção um outro caso de uso também para esses fluxos instantâneos e a terceira opção que a gente tem dos Cloud Flows são relacionados a fluxos agendados então por exemplo uma empresa toda segunda-feira ela precisa mandar um e-mail de falar por exemplo quem que vai estar de férias durante a semana para ela realizar esse tipo de coisa ela pode ter um fluxo agendado e toda segunda-feira às 8 horas da manhã por exemplo ele vai executar sem erro todo toda segunda-feira a menos que aconteça algum imprevisto e seu fluxo estiver falhando por exemplo se você não estiver fazendo tratamento de dados que a gente vai ver também dentro do Power Automate eu vou mostrar para vocês como fazer esse tipo de coisa mas se você não estiver fazendo tratamento e ele começar a falhar o fluxo vai ser desativado automaticamente caso contrário toda segunda-feira ele vai ficar executando ali seu fluxo então é bom porque você evita erros humanos então por exemplo se você deixa essa responsabilidade para uma pessoa da sua empresa do RH por exemplo ou uma pessoa mesmo o seu diretor o seu gerente que é responsável por toda segunda-feira mandar um e-mail com resumo de quem vai trabalhar quem vai estar de férias ou resumo dos projetos de status de cada projeto se por exemplo ele acorda mais tarde se ele perde a hora se ele fica doente se ele de repente sofre um acidente ou acontece qualquer outro imprevisto com aquele funcionário o que pode acontecer é o fluxo não vai ser não vai acontecer então a pessoa não vai receber o e-mail a empresa não vai receber aquele e-mail de atualização que ela já está acostumada a enviar sem contar que às vezes tem dia que ele pode mandar o e-mail 8 horas tem dia que ele pode mandar às 9 como tem dia que ele pode falar nossa esqueci eu tive que mandar na terça-feira então isso para evitar problemas humanos que podem acontecer a gente pode deixar na mão de um fluxo que é um robôzinho que vai ficar rodando para você toda segunda-feira às 8 horas da manhã então esse é um caso de uso de fluxos agendados também legal? um quarto tipo que a gente tem são os business process flows que a gente consegue automatizar processos mais relacionados ao dynamics que vocês viram na semana passada falando sobre a parte de model driven apps e tudo mais a gente não vai entrar nesse cenário aqui mas é uma ferramenta super interessante também de vocês estudarem se vocês tiverem interesse se vocês tiverem trabalhando com dynamics se vocês tiverem trabalhando com model driven que são os aplicativos de modelo recomendo bastante vocês estudarem esse tipo de fluxo aqui e o último que a gente tem aqui que são os fluxos desktop são os fluxos que a gente roda de forma local a Microsoft lançou isso deve fazer uns dois, três anos mais ou menos a Microsoft lançou e logo em seguida ela fez uma aquisição de uma empresa que era a maior do mercado de automações de processos locais e a Microsoft se tornou a líder no mercado disso também qual que é a ideia? é que muitos serviços que a gente roda a gente roda eles de forma na nuvem só que tem algumas empresas que rodam isso de forma local então até pegando um caso de um cliente que eu estou trabalhando recentemente a automação ou todos as automações todos os serviços do cliente eles ainda não estão na nuvem é um cliente que tem muitos serviços e todos os serviços dele são locais então ele tem sistemas locais que ficam fazendo controle financeiro controle de fornecedores controle de contratantes e contratados e tudo mais e esses processos não estão na nuvem então esses cloud flows eles simplesmente não vão resolver o processo dele porque ele precisa que tudo seja rodado dentro de um servidor dentro de uma máquina dentro do computador que fica lá na empresa e tem independente se a empresa está com energia ou não vai ter que ter gerador vai ter que ter um monte de coisa porque o computadorzinho fica lá na empresa do cliente então uma forma de você automatizar são utilizando os fluxos dos desktops são utilizando esses fluxos que rodam local que você não precisa ter uma internet necessariamente para você rodar porque se aquele cliente roda todos os serviços locais ele faz o controle de Excel todos os arquivos sem estar na nuvem eles podem ser utilizados ali dentro da máquina dele ah mas eu preciso fazer um serviço com internet tá bom se a máquina tiver internet aquele fluxo ele também vai conseguir conectar Renato consigo conectar os fluxos da nuvem com os fluxos locais sim e é muito comum também você utilizar esse tipo de serviço pegando um exemplo um exemplo de vida real se você tem alguma extração você precisa fazer extração de dados de um site por exemplo ou extração de informações locais toda vez e você precisa jogar para dentro de um sistema que fica na nuvem você pode utilizar essa conexão você começa um fluxo um desses três tipos e ele vai lá e conecta com o fluxo local isso também é possível então pegando um exemplo de um cliente ele tem todos os sistemas locais então todos os controles de pagamento financeiro só que tem alguns serviços que são online então toda vez ele tem um sistema lá dentro do Dataverse por exemplo e toda vez que uma nova linha é inserida dentro do banco de dados ele precisa inserir esse dado dentro de um sistema local ao invés de deixar essa responsabilidade para uma pessoa um ser humano fazer isso ele vai lá e fala quero criar um fluxo automatizado toda vez que uma linha nova é adicionada dentro do Dataverse por exemplo ele vai rodar essa automação e vai chamar um fluxo local que vai fazer todo o processo de cadastro daquelas informações dentro do sistema local então é super comum de vocês fazerem utilização desse tipo de fluxo até aqui alguma dúvida lembrando fiquem à vontade em levantar a mão abrir o microfone mandar no chat aqui também estou acompanhando e se estiver rápido também mas acho que se você quiser pode responder agora perfeito acabei de ver aqui tem como misturar o uso do app turno shift a presente no Teams com o projeto onde a pessoa está envolvida esse aplicativo é um aplicativo esquece é um aplicativo do Power Apps quer explicar melhor o Márcio se quiser abrir o microfone também fica à vontade Oi Renato tudo bem não Renato é um app contínio dentro do Teams você olhar ali os aplicativos naquela na esquerda ele tem ele é presente que o vídeo eu uso para fazer meu apontamento de horas diárias mas eu não seleciono um projeto eu seleciono uma equipe minha pergunta se a gente consegue já que existe um sistema de apontamento eu acho bastante eficiente por intervalos etc se tem como amarrar em algum projeto se não necessariamente é uma equipe sim então essa parte do shift tem algumas empresas que acabam utilizando depende muito o que é que acontece tem muitos serviços que a Microsoft ela permite e que dá para fazer uma conexão por fora que a gente chama de conexão via API por exemplo então tem algum serviço da Microsoft que ela até disponibiliza dentro do Teams que dá para você fazer essa conexão e integração por trás a do shift especificamente eu não sei te informar se dá para conectar com outro tipo de projeto mas o que algumas empresas acabam fazendo é você consegue conectar o Power Automate dentro do Teams também dentro de uma de um canal dentro de uma equipe por exemplo ou até mesmo como ações dentro de mensagens por exemplo e a partir do momento que você por exemplo ah que eu estou dentro de uma equipe lá e eu quero executar uma ação para iniciar um projeto iniciar de repente um apontamento de horas para determinado projeto ou para determinada atividade que a gente tem dentro do Teams dá para você colocar um botão lá que vai ser um gatilho para chamar o seu fluxo então a partir desse momento que chamar o seu fluxo você pode disparar esse registro dessa informação uma outra coisa que as empresas acabam utilizando também é por exemplo não ter ações e gatilhos dentro do do Teams mas ter como se fosse um bot do Power Virtual Agents por exemplo dentro do Teams que você manda uma mensagem falando assim ó vou começar um novo projeto um novo apontamento e ele fala beleza qual o projeto que você está e ele traz uma listagem com todos os projetos e a pessoa vai lá e seleciona aquela opção e ele iniciou o apontamento então dá para você fazer esse tipo de conexão você usa a própria Power Platform para fazer apontamento de horas para fazer conexões com outros sistemas caso seja necessário beleza perfeito se tiverem mais alguma dúvida podem ir mandando aqui também legal alguns conceitos importantes para a gente para a gente falar antes da gente ir para a nossa para a nossa prática no Power Automate dentro dentro do fluxo do Power Automate a gente tem duas duas ações principais duas terminologias principais que a gente vai ter que ter e no dia a dia você vai depois se acostuma quando você está trabalhando já com o Power Automate o que acontece é você sempre vai ter o gatilho e você sempre vai ter as ações o gatilho é aquilo que vai determinar o início do seu fluxo então se o seu fluxo vai ser bem sucedido ou não vai depender muito do seu gatilho se o seu gatilho estiver errado com condições erradas e conectando no serviço errado o seu fluxo não vai ser executado então já vi muitas pessoas não fazendo alguns filtros necessários dentro do gatilho e isso exige que ela tenha muitas ações dentro do fluxo isso também é ruim então dentro dessas aulas eu vou mostrar para vocês também como vocês podem se preparar para melhorar não só não só conectar o gatilho ali porque é muito fácil fala assim beleza você quer começar a partir de qual serviço aí você fala assim toda vez que uma nova linha é inserida dentro do Dataverse ou toda vez que uma nova linha é inserida dentro do SharePoint e pronto você vai lá e começa o fluxo aí você lembra nossa mas se uma linha for inserida dentro do SharePoint se for do RH eu não quero executar eu só quero se for do tipo operações aí você já começa a colocar uma condição ali dentro do seu fluxo aí você fala assim nossa mas além disso eu preciso validar se existe uma pessoa se não existe uma pessoa eu preciso que espere aguarde de repente aquela pessoa o usuário inserir o nome da pessoa ali dentro de uma informação dentro de um campo por exemplo então você começa a colocar condições dentro do seu fluxo que não são necessárias às vezes você está perdendo muito tempo fazendo isso ou criando muitas ações faz com que seu fluxo fique muito mais lento sendo que o seu gatilho muito bem configurado ele já pode te dar um bom retorno e fazer as condições necessárias então a gente vai ver a parte de gatilhos e a gente vai ver a parte de ações como que você pode melhorar esse tipo de coisa né mas no geral gatilho é sempre aquilo que dispara aquilo que vai iniciar a sua automação então você pode ter um serviço de toda vez que um e-mail é recebido na minha caixa de e-mails por exemplo ou toda vez que uma mensagem é enviada dentro do Teams por exemplo então você pode disparar o seu fluxo a partir do momento que disparou as ações você pode ter uma ou mais ações no mínimo é obrigado a ter uma ação você vai ter uma ou mais ações para fazer aquilo que você quer então disparou uma mensagem ou recebeu um e-mail do Outlook por exemplo você pode encaminhar aquele e-mail de repente para uma outra pessoa você pode tratar aquelas informações você pode pegar os arquivos e subir dentro do OneDrive e pode fazer tantas outras coisas então esse é só um exemplo para ficar claro para vocês a questão de terminologia e por último você pode começar se você tiver alguma dúvida também você pode começar a partir de modelos então não necessariamente você precisa sempre começar do zero a Microsoft com essa última atualização que ela lançou nas últimas semanas com a parte de Copilot vai eliminar bastante essa parte de modelos aqui no primeiro momento justamente porque com Copilot você vai conseguir dentro do Power Automate você vai conseguir falar assim eu quero um fluxo que faz isso 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 conecta com tal serviço e a partir daquele momento ele já cria o esqueleto para você antes a gente tinha que olhar para esses modelos aqui e a partir desses modelos a gente escolhia o que fazia mais sentido para a gente agilizar o nosso processo só que exigia um trabalho maior de você analisar os modelos as conexões os conectores que estavam sendo utilizados para depois você conseguir fazer o seu fluxo a partir de agora com o Copilot dentro do Power Automate você já consegue adiantar o seu processo legal? se estiverem lembrando se tiverem alguma dúvida fiquem à vontade em perguntar fiquem à vontade em mandar suas perguntas aqui vamos então começar só fechar aqui beleza então basicamente o Power Automate o que é o Power Automate então a gente falou aqui se você quiser entrar no site principal você pode entrar powerautomate.microsoft.com esse é o site onde você vai utilizar para você fazer todas as suas automações então criação das automações e tudo mais você vai utilizar essa ferramenta essa é a ferramenta que a gente vai falar hoje lembrando que ah Renato não tenho conta você pode experimentar gratuitamente não tem desculpa para você começar você pode colocar aqui o e-mail que você quer e começar a fazer a utilização ah Renato a minha empresa não deixa ela não permite utilizar mas uma desculpa que você também não tem que a gente tem o Power Apps developer plan que você consegue também fazer a utilização de um plano deixa eu colocar em português eu vou mandar aqui no chat para vocês esse link mandei aqui no chat que é o plano para desenvolvedores eu utilizo bastante esse plano para desenvolvedores porque é um plano onde você tem todos os serviços da Power Platform não sei se já foi comentado ainda nas aulas mas você tem todos os serviços da Power Platform inclusive o Power Automate e você consegue utilizar ele dentro da sua empresa dentro do com o ambiente separado eu vi que o Vitor estava comentando na semana passada sobre a parte de soluções e a parte de ambientes e tudo mais ele e o Léo Russo então essa parte de Power Automate você consegue utilizar você consegue fazer a utilização de todos os serviços que a gente tem disponível hoje dentro da Power Platform e não tem desculpa porque vai criar um ambiente dentro da sua empresa ou dentro aqui ó você pode colocar criar um novo usuário vai ter lá você só precisa ter um e-mail de trabalho ou e-mail de escola que é exigido e você vai ter acesso a todos aqueles outros produtos tá bom eu particularmente utilizo esse ambiente então no meu dia a dia eu tenho o meu ambiente dentro da minha empresa que é o ambiente padrão mas eu quase nunca utilizo ele porque não é recomendado eu sempre utilizo esse ambiente aqui o ambiente que eu criei através do plano de desenvolvedor para fazer a criação nos meus fluxos aplicações e até mesmo testar algumas coisas para garantir que está funcionando antes de eu liberar para o cliente então recomendo bastante vocês instalarem e começarem a utilizar esse para desenvolvimento pessoal então se você quer estudar você quer praticar ao invés de praticar no ambiente da sua empresa e poluir de repente o ambiente você pode utilizar esse plano aqui para você na hora que você estiver desenvolvendo em produção desenvolvendo em produção é cômico desenvolvendo para o seu cliente desenvolvendo dentro da empresa como um produto aí recomendo você ter a separação de ambientes que foi comentado na semana passada que é a parte de ter um ambiente de dev ter um ambiente também de validação e até mesmo garantir que está funcionando e o ambiente de produção que é o que normalmente a gente utiliza então assim como o Victor comentou pode ter separação por departamento na parte de soluções tem uma série de coisas que vai variar muito de cada cliente para cliente mas no geral você pode ter três ambientes aí no mínimo dois esse aqui é meio opcional então você pode ter como opção mas no mínimo desenvolvimento e produção mas eu recomendo utilizar esse ambiente aqui para vocês sugerem mesmo testarem e garantirem que está funcionando legal segunda recomendação que eu faço para vocês a partir do momento que vocês entraram com a conta de vocês da sua empresa ou e-mail de escola tem sempre na página inicial a parte do Microsoft Learn recomendo bastante vocês utilizarem inclusive está acontecendo o Microsoft Cloud Skills a Challenge que é a parte do desafio da Microsoft para vocês ganharem certificação não ganharem né vocês estudarem para uma certificação e vocês ganham voucher para uma certificação específica então recomendo também vocês utilizarem o Microsoft Learn para vocês aprenderem aqui e praticarem tem bastante exemplo da Microsoft e tem bastante documentação em português inclusive tá bom visto isso que é o início do nosso Power Automate então recomendo sempre que você estiver trabalhando seja com Power Apps seja com Power Automate sempre se atente ao ambiente que você está conectado sempre na parte superior eu vejo muita gente falando assim ah Renato estou lá trabalhando e de repente não acho mais o meu fluxo a minha automação do Power Apps por exemplo aonde que está se atente de repente você não está criando ambientes diferentes por isso que a gente sempre fala de ter ambientes separados para as coisas separadas porque se você ficar criando tudo no mesmo ambiente primeiro afeta fica desorganizado e segundo que afeta afeta todas as aplicações que ali estão então a questão de performance é diretamente impactada por conta disso então selecionou ambiente recomendo bastante vocês utilizarem já a solução então a gente já vai fazer a parte de utilização de solução desde o início não vamos criar fora de solução sempre dentro de solução porque é a forma mais mais recomendada pela própria Microsoft aqui no canto no menuzinho aqui deixa eu trocar para português para ficar mais fácil para vocês português no dia a dia eu recomendo sempre vocês utilizarem em inglês fica muito mais fácil a busca fica muito mais muito melhor no dia a dia até mesmo porque se você estiver lendo de repente alguma documentação da Microsoft ou procurando algum conteúdo na internet às vezes você pode encontrar mais em inglês então se você estiver usando em português talvez as ações sejam com nomes diferentes então compor por exemplo que é uma ação genérica ele chama compose em inglês então se vocês estiverem usando algumas ações talvez fique diferente você não ache principalmente a parte de assentos que a gente tem no português do Brasil então aqui no menu lateral esquerdo a gente tem a parte de aprovações se você tem fluxos de aprovações as aprovações você consegue ver as aprovações atribuídas para você e aprovar diretamente por aqui se você recebe por e-mail ou por times a parte de meus fluxos então os seus fluxos ficam armazenados aqui mas não recomendo vocês utilizarem os fluxos diretamente aqui recomendo sempre na parte de soluções porque fica muito mais organizado parte de criação você pode criar por aqui mas também não recomendo recomendo você utilizar a parte de soluções porque lá você já consegue criar dentro de uma solução e ficar já padronizado e não ter problema no futuro também os modelos que eu comentei onde fica armazenado todos os modelos que a Microsoft disponibiliza inclusive se você quiser criar um modelo e disponibilizar aqui também é possível a Microsoft coloca aqui se você quiser por exemplo alguma coisa relacionada ao Planner por exemplo vou pegar o Planner aqui você pesquisa Planner ele vai trazer tudo que tem relacionado ao Planner então por exemplo criar uma tarefa no Planner usando Microsoft Forms e postar uma mensagem no Teams toda vez que uma nova resposta é enviada no Forms ele cria uma tarefa no Planner e posta uma mensagem no Teams outro exemplo aqui cria uma tarefa para examinar novos documentos toda vez que um novo documento é carregado dentro do SharePoint ele cria uma atividade dentro do Planner para de repente alguém avaliar esse tipo de serviço então passar por uma aprovação passar por uma avaliação para ver se aquela tarefa aquele documento pode ser aprovado ou não então para você gerenciar melhor outra coisa relacionada ao Teams por exemplo então por exemplo quando uma nova mensagem é adicionada no Teams ele dispara o e-mail então ele vai enviar o e-mail para uma pessoa específica ou para um departamento ou alguma coisa assim o que mais que a gente tem aqui quando eu for mencionado dentro do Teams quando alguém mandar uma mensagem para mim mencionando coloco o arroba e coloco o meu nome lá e falo é importante Renato você ficar atento a essa sua atividade você precisa mandar esse documento por exemplo você pode disparar uma automação no Power Automate também muita gente fala se fala do Power BI o Power BI tem a parte de datasets que você consegue vocês vão ver na semana que vem a parte de Power BI mas se você quiser por exemplo disparar uma automação atualizar de repente um relatório que você tem dentro do Power BI atualizar de repente a base que você tem ali dentro do Power BI você pode utilizar conexões do Power BI por exemplo para toda vez que um novo registro é inserido dentro do SharePoint por exemplo ao invés de você exigir que o usuário vá lá no Power BI e atualize manualmente você pode fazer o próprio o próprio Power Automate atualizar o seu dataset do Power BI também bem como disparar ações dentro do Power BI então o Power BI tem uma opção de você adicionar um botão dentro do seu relatório que ele dispara um fluxo do Power Automate então são alguns exemplos do que você pode utilizar vocês podem até ver o número a quantidade de pessoas que já utilizaram 132 mil pessoas já utilizaram ou empresas que já utilizaram você pode simplesmente clicar aqui e você pode criar o seu fluxo a partir disso então ele vai criar as conexões aqui se não tiver a parte de for um serviço externo ele vai precisar vai falar para você entra aqui com a sua conta de repente se for uma principalmente conectores de fora que não são o mundo Microsoft mas deu as conexões aqui liberou esse botão azul aqui você vai lá e continua e cria seu fluxo a partir daquele modelo então é uma opção que você tem disponível também a parte de conectores então aqui os conectores a gente tem todos os conectores disponíveis então você pode pesquisar aqui bem como a própria documentação deixa eu ver se eu acho ela aqui é a list tem uma lista no próprio site da Microsoft na documentação da Microsoft que tem todos os conectores disponíveis para cada ferramenta deixa eu ver se tem em português aqui não essa página só tem em inglês mas o que é legal é que você tem a lista de todos os conectores para utilizar Comprow Automate e aqui você pode pesquisar todos os conectores você pode ver que a barrinha de rolagem é gigantesca por todos os serviços que a gente tem disponível então quero o Gmail por exemplo coloco o Gmail aqui ele tem a conexão com o Gmail aqui e Google Calendar por exemplo ou qualquer outra coisa então são serviços Microsoft e serviços não Microsoft também vou mandar esse link no chat para vocês também então você tem a lista de conectores caso você queira utilizar um conector específico você pode pesquisar aqui você já sabe como funciona também bem como entender a documentação de cada um dentro de cada um tem as ações e gatilhos que tem dentro de cada conector e também como você deve fazer a utilização de cada um parte de dados que a gente não vai ver agora nesse primeiro momento depois eu vou mostrar para vocês a parte de conectores personalizados se você quiser criar um conector também a parte de monitorar também é super importante você monitorar os seus fluxos da nuvem se eles estão falhando quais são os problemas e tudo mais super importante também mas a gente vê mais para frente a parte de builder process advisor que provavelmente vai virar um produto no futuro porque é super interessante depois eu mostro mais a fundo para vocês e a parte de soluções é onde a gente armazena as nossas soluções e fica tudo organizado ali então vou mostrar para vocês a criação a partir daqui desse criar mas depois a gente já vai só para eu falar uma parte de mostrar um pouquinho para vocês de como funciona a estrutura mas depois a gente já vai para dentro de soluções legal então você pode ver que a Microsoft já está liberando a parte de inteligência artificial copilot para dentro do Power Automate vai depender muito da sua região também se você tem acesso ou não dependendo do seu idioma também é possível que você não tenha acesso ainda então fique atento a isso deixa eu só abrir aqui um abrir outro link enquanto isso em paralelo para mostrar para vocês outra coisa então aqui os mesmos tipos que eu comentei para vocês agora há pouco fluxo da nuvem automatizado fluxo instantâneo fluxo agendado fluxo da área de trabalho e a gente tem um processo de advisor que vai fazer toda a parte de recomendações para vocês e a parte de melhorias de processos melhorias dos fluxos que você já existe que já existe para você então recomendo bastante a você utilizar também eu estava abrindo aqui um outro ambiente para mostrar para vocês nessa tela aqui você pode ver que alguns ambientes já existe essa parte de você descrever e criar o fluxo a partir disso lembrando que está em preview não utilize em produção é uma recomendação que a Microsoft faz e eu reforço isso isso aqui é para você descrever então essa aqui é a parte da parte de inteligência da própria Microsoft inteligência artificial que a Microsoft está adicionando dentro das ferramentas dentro do Power Apps você já consegue descrever e falar para o fluxo quero para o aplicativo crie um aplicativo de XYZ que tenha três telas que faça isso e é uma gestão financeira e ele vai criar o aplicativo a partir disso no Power Automate é a mesma coisa você tem a parte de inteligência artificial e você pode descrever o que você quer naquele seu fluxo então aqui por exemplo me envia um e-mail de lembrança toda semana então você pode descrever o fluxo que você quer e a partir daquele momento ele vai criar a sua automação então tem alguns exemplos de frases que você pode utilizar então importa os dados do Excel o arquivo Excel para dentro de uma lista do SharePoint então você pode descrever o seu fluxo lembrando que essa parte está em preview então provavelmente pode ter alguma falha já cheguei a testar alguns casos alguns cenários aqui e ele não cria todo o esqueleto do fluxo mas é bom que já pode adiantar o seu serviço então se você selecionar uma opção aqui por exemplo ele já vai falar o gatilho que você quer é esse as ações serão essas você dá um próximo você fala não esse aqui não é o que eu estava buscando você pode mandar um feedback para o Microsoft lembrando que tudo que está em preview a Microsoft ela aceita bastante recomendação feedback é super interessante vocês darem feedback nesse processo porque a Microsoft ela pode melhorar o serviço então depois que foi para a produção fica mais difícil ela os feedbacks em larga escala então nem todos os feedbacks ela aceita mas quando está em testes ainda boa parte dos feedbacks ela aceita e ela colhe para melhoria do processo e coloca no plano de atualização da própria ferramenta legal então todos os fluxos que a gente comentou nos slides agora a gente tem a opção de criar a partir disso Renato não sei qual criar você pode selecionar esses três primeiros que são fluxos da nuvem então você seleciona um aqui e ele vai trazer todas as ações então todos os gatilhos que você tem disponível você pode ver aqui que o fluxo automatizado tem vários gatilhos e isso aqui são só alguns que você pode utilizar então você fala assim eu quero por exemplo Dataverse tudo que é relacionado ao Dataverse você pesquisa e você fala assim opa de ver se certo é bom também então aqui o Dataverse ele fala assim legal do Dataverse eu tenho cinco gatilhos de fluxos automatizados que você pode utilizar quando uma ação é executada então por exemplo a pessoa seleciona algum registro lá e manda executar direto dentro do Dynamics por exemplo ele dispara essa automação quando uma linha nova é adicionada dentro modificada deletada então você pode utilizar isso também quando dentro de uma tabela por exemplo ele vai lá e dispara a sua automação não Renato mas eu não tenho tanta certeza como você pode fazer isso se você não tem tanta certeza principalmente para vocês estão começando se você não tem tanta certeza de qual dos três tipos faz mais sentido para o seu cenário ou você não consegue encontrar o seu gatilho aqui você pode dar um ignorar e a Microsoft te redireciona direto para a tela de criação do seu fluxo então aqui dentro ela vai mostrar todas as ações gatilhos que você consegue utilizar então aqui por exemplo eu posso pesquisar aqui o Dataverse novamente e aqui ele vai falar para você do Dataverse eu tenho o Dataverse normal que é o online agora e a gente tem um legado que era uma versão um pouco mais antiga que ela está sendo descontinuada então você seleciona qual que é o serviço que você quer e a gente tem os gatilhos aqui disponíveis então aqui a gente tem os nossos gatilhos de quando uma etapa do fluxo é executada a partir de um business process flow que é o fluxo de processo empresarial quando uma ação é executada quando uma linha é adicionada modificada ou excluída então aqui você pode pesquisar de forma mais rápida então se você quer alguma coisa do SharePoint por exemplo você pode pesquisar SharePoint e você encontra tudo relacionado a de gatilho então fica muito mais fácil de você enxergar e você começar o seu fluxo a partir disso legal? Lembrando que a primeira ação do seu fluxo essa aqui é o estúdio de criação do seu fluxo a primeira ação do seu fluxo nunca vai ser uma ação então você nunca vai utilizar uma ação você sempre vai utilizar um gatilho para você começar o seu fluxo a partir de aqui legal? antes da gente fazer a criação vou mostrar um caso de uso que eu já fiz aqui para vocês já deixei pronto deixa eu só ver em qual ambiente que eu deixei deixei nesse outro ambiente então eu criei um fluxo aqui chamado Zero to Hero aula 1 fluxo agendado e eu criei agora há pouco um pouco um pouco antes da nossa da nossa aula para ele ficar mandando uma notificação para mim me lembrando que tem aula então deixa eu abrir o Teams aqui enquanto isso vou abrir meu Outlook também então o que eu fiz foi eu criei um fluxo que ele ficava mandando um e-mail opa travando aqui Outlook está travando então cria uma automação aqui você pode ver que até tem alguns fluxos que ele já executou então executou há uma hora atrás executou agora há pouco e vai executar daqui a alguns minutos novamente mandando está chegando a hora da aula está chegando a hora da aula que eu coloquei um fluxo só de exemplo e é onde ele também manda uma mensagem dentro do Teams então eu tenho um canal chamado uma equipe e ele fica mandando para mim de uma em uma hora falando está chegando a hora da aula esse é um exemplo do que você pode fazer de uma em uma hora ele disparar uma automação e a partir daquele momento ele vai mandar um e-mail de notificação ele vai mandar uma mensagem no Teams vai adicionar um compromisso dentro da minha agenda por exemplo então o próprio Outlook ele já tem um esquema de notificação mas se você quiser adicionar ainda mais uma automação para te notificar a cada todo dia no começo do dia mandar todas as reuniões que você tem durante aquele dia você também pode fazer a partir desse momento tá bom então esse é um exemplo do que a gente tem então você a cada uma hora você dispara um fluxo e como que ele está como que ele funciona se a gente olhar aqui na execução dele eu criei ele há mais ou menos duas horas atrás ele aqui é uma visão de detalhes do nosso fluxo que a gente já vai ver como que funciona mas aqui nessa visão de detalhes do meu fluxo eu consigo ver o título do meu fluxo quem que é o proprietário quando foi criado quando que foi modificado também inclusive a Microsoft está atualizando porque hoje ainda não dá para você ver a versão igual a gente tem dentro do Power Apps que você controla a parte de versionamento mas a Microsoft está trabalhando para liberar a parte de versionamento também do seu fluxo do Power Automate então vai ser super interessante quando eles liberarem isso eles anunciaram recentemente a parte de referência da sua conexão também de conexões que você tem dentro do seu fluxo aqui você consegue ver todas as conexões que existem dentro daquela automação então conexão com Teams conexão com Outlook e todas as outras que estão utilizando aqui dentro bem como você alterar as conexões então você tem a opção de de repente alterar a conexão direto no seu fluxo e é um dos motivos que a gente utiliza a parte de soluções que eu vou falar na próxima aula a parte do benefício como você consegue combinar o Power Automate com a parte de soluções que ela vai tornar o seu dia a dia muito mais muito mais prático bem como você editar os proprietários diretamente por aqui lembrando que tem algum essa parte de proprietários do seu fluxo ela fica um pouco diferente quando você não tem licença quando você não tem licença em alguns fluxos ele não vai deixar você compartilhar vai exigir uma licença pelo menos atribuída para você aqui do lado quando a gente está utilizando soluções ele mostra aonde esse fluxo está sendo utilizado dentro de quais soluções lembrando que fluxos aplicativos ele pode ser utilizado dentro de várias soluções não necessariamente só em uma e aqui a gente tem o Process Advisor que eu falei que provavelmente no futuro ele vai virar um produto só acabei de falar dele ele bugou aqui e travou mas estava mostrando uma informação super relevante aqui para mim deixa eu atualizar a página para ver se ele mostra no detalhe aqui mas a Microsoft lançou essa ferramenta onde você ela consegue dar umas dicas para você falando assim ó pelo que eu vi a média do seu fluxo ele roda em 5 segundos então tenta melhorar isso porque ele está gastando muito tempo de repente lembrando que toda vez que você está trabalhando com o Power Automate se ele está rodando em um minuto por exemplo dois minutos não é bom por mais que seu fluxo seja complexo não é bom porque isso vai afetar a estrutura do seu ambiente eu já vi muitas empresas que no começo do produto rodava em um minuto só que aí muita gente está começando ainda no Power Automate fala assim ah mas um minuto para rodar uma automação de um processo que a pessoa fazia manual e gastava uma hora é uma redução absurda né você está reduzindo aí 59 minutos é um baita aproveitamento só que o problema é a partir do momento que você liberou essa automação para rodar e ela reduziu de 60 minutos para um minuto o que vai acontecer é ele está rodando um minuto só que imagina que roda 10 ao mesmo tempo então vamos considerar que o fluxo rodou 10 vezes no mesmo minuto o que vai acontecer é um começa a afetar a performance do outro porque lembrando que tudo que você tem dentro do seu ambiente você sobrecarrega o seu ambiente dentro da Power Platform você pode afetar toda a estrutura que você tenha por isso que a gente fala bastante sobre ambiente de desenvolvimento ambiente de testes e ambiente de produção porque se você tiver um ambiente de desenvolvimento e você está armazenando tudo lá dentro uma coisa vai começar a afetar a outra então se você tem 10 execuções aqui que estão em progresso e cada uma gasta um minuto você tem 10 minutos de execução aqui aí você dispara um outro fluxo por exemplo que ele levaria 5 segundos ele já não vai levar porque a Microsoft está distribuindo a capacidade dela dentro desse ambiente não só para aquele fluxo mas para os 10 aqui também então o que pode acontecer e eu vi muitas empresas fazendo isso o fluxo disparava mais ou menos a cada um minuto e no começo demorava 20 segundos o que aconteceu é que começou a disparar tanto que a estrutura do ambiente começou a ser afetada e esse fluxo que levava cerca de 20 segundos começou a levar 20 minutos então uma coisa vai levando a outra e vai afetando a performance daí o que foi a solução para essa empresa porque a estrutura que eles fizeram era impossível continuar dentro do Power Automate então teve uma mudança para ir para a loja de apps que é um Power Automate é o Power Automate basicamente o Power Automate vem do Logic Apps que é uma ferramenta do Azure só que a diferença é que e a da Microsoft também só que a diferença é que o Logic Apps você consegue escalar isso de forma colocar em larga escala para grandes empresas para grandes serviços então o que é interessante é tomar bastante cuidado e utiliza essa ferramenta de inteligência que a própria Microsoft disponibilizou aqui para você analisar os seus fluxos para você analisar a performance de cada fluxo para você garantir que não vai ser afetado a partir desse momento tá bom então aqui a gente tem as execuções você pode acompanhar então Ricardo levantou a mão pode falar Ricardo boa noite Renato só uma dúvida em relação a isso que você falou do tempo isso a gente está falando de uma única solução que uma solução normalmente engloba aplicativos DataVS mais fluxos do Power Automate esse cuidado ele tem que ser tomado para por exemplo uma solução mas quando a gente fala de empresa a gente pode ter lá N soluções com N aplicações com N fluxos de trabalho onde entra de quem é o papel de cuidar disso é do dono da solução ou de uma equipe mais robusta que fica monitorando não a solução mas o ambiente em si Sim, muito boa essa pergunta depende muito das empresas eu falo que depende muito da empresa porque tem muita muita empresa que acaba não controlando a parte de ambientes e talvez você tenha que tomar a iniciativa de começar a controlar isso por quê? porque a parte de ambientes deixa eu até ir para a parte de ambientes aqui dentro do centro de administração da própria Power Platform ela te dá algumas notificações alguns alertas de algumas coisas principalmente a parte de velocidade performance quantidade de aplicativos quantidade de usuários e tem algumas coisas que você vai conseguir controlar então porque de repente a empresa te dá acesso e você tem acesso a isso só que outras já tem de repente um departamento de TI que ele vai começar a bloquear algumas coisas então departamento de TI que faz essa gestão do ambiente então por isso que depende muito da empresa se sua empresa tem o departamento de tecnologia lá dentro e ele está gerenciando toda a parte de ambientes da Power Platform ela tem que estar muito atenta a parte de analytics e a parte de estrutura dentro de cada ambiente para ver o melhor momento a melhor forma de gerenciar como eu recomendo utilizar isso tem alguns clientes que tem várias soluções dentro do mesmo ambiente e não é afetado mas depende da estrutura que é utilizada por quê? porque por exemplo pegando um caso de um cliente o cliente tem mais ou menos 3 mil funcionários e esses 3 mil funcionários eles têm a permissão de criar automações ali dentro da empresa o que aconteceu? no início quando eu comecei a trabalhar para esse cliente já existiam várias soluções desenvolvidas e eu comecei a implementar melhorias e mexer na estrutura lá deles tudo o que eles faziam eles utilizavam com a parte a parte do ambiente padrão então o que começou a afetar é mesmo que utilizasse solução ou não dentro desse ambiente padrão a performance nunca vai ser a melhor porque estava sendo tudo armazenado ali dentro pensa em 3 mil usuários desses 3 mil funcionários e usuários dentro desses 3 mil funcionários mais ou menos uns 300 200 chegavam a criar automações e aplicativos então começou a ficar insustentável o ambiente só que também não adiantava criar um ambiente de desenvolvimento então criar um dev criar um ambiente de testes que é o QA por exemplo o ambiente de validação que é o UAT e o ambiente de produção não adiantava só fazer isso porque ainda assim o ambiente de produção por exemplo poderia ficar saturado em determinado momento o que vai acontecer é dependendo do tamanho da sua empresa e também do tamanho dos departamentos em alguns casos é mais fácil separar por departamento então tem muitas empresas que acabam tendo diferentes ambientes por exemplo departamento financeiro então se chama FIM DEV FIM QA FIM PROD e o departamento financeiro pode ser só soluções de financeiro ali dentro então vai depender muito do tamanho da sua empresa e no geral a parte de soluções você pode ter ali 10 soluções dentro do mesmo ambiente não vai ser afetado o que vai ser afetado é esses seus fluxos cada um está executando está demorando 2 minutos para executar você tem 10 fluxos 20 fluxos para cada solução isso pode começar a pesar dentro do ambiente o que acontece a Microsoft vai te mandando alertas também ó esse ambiente está chegando na capacidade máxima dele você não quer criar um outro ambiente então tem alguns insights que a própria Microsoft te dá mas recomendo bastante você utilizar essa parte de analytics aqui para você acompanhar a quantidade de execuções quantidade de fluxos dentro do seu ambiente e também quais fluxos estão demorando mais tempo isso pode de repente ter algumas automações que ao invés de você ficar executando igual esse aqui ó 350 vezes esse fluxo foi executado será que tem necessidade mesmo desse fluxo executado 350 vezes às vezes você está perdendo muito tempo tentando melhorar o seu processo criando fluxos ali para melhorar o seu dia a dia só que às vezes ele está afetando todo o resto dos fluxos então você pode ver que ele consome metade do tempo do restante dos fluxos dentro do mesmo ambiente então um fluxo aqui dos 37 ele pode afetar os outros 36 então essa parte de análise da própria Microsoft é super útil e a responsabilidade depende muito de empresa para empresa mas normalmente quem administra o ambiente ou quem dá acesso para você o ambiente é esse que você vai usar é normalmente ele que vai fazer a parte de gestão de soluções se você tem acesso a esses insights da própria Microsoft recomendo você analisar antes de você sair criando a sua solução dentro daquele ambiente então analisa vê a solução vê a parte de ambientes em alguns casos faz mais sentido você criar um ambiente separado então pegando esse exemplo até desse cliente de 3 mil funcionários tinha um projeto lá que era um projeto que era gigantesco um projeto são seis aplicativos que eram aplicações mesmo não era só aplicativos do Power Apps eram aplicações bem grandes e mais de 40 fluxos só para essa solução o que chegou só que essa solução era só para um departamento específico e afetava só um departamento específico o que a gente fez foi sugerir para eles criarem um ambiente só para isso só para esse departamento porque esse departamento ele começou a encabeçar uma série de automações dentro da empresa e isso poderia afetar toda a empresa ali dentro e às vezes essa empresa não só está fazendo esse serviço mas tem outras pessoas que fazem outras automações ali dentro então em alguns casos se você tem acesso a parte de administração de soluções e a parte de ambientes recomendo você analisar para ver se realmente faz sentido criar um outro ambiente ao invés de só sobrecarregar aquele ambiente ali beleza não tranquilo valeu mas só mais só mais uma pergunta só para não não estender muito ainda relacionado a ambientes né é está conversando aí que tem a questão do dev do que e do do prod né ou de a criação de N outros departamentos dependendo da estrutura da empresa eu posso ter por exemplo um ambiente financeiro e dentro desse ambiente financeiro um ambiente ou três ambientes separados assim não sei se eu fui claro né ou o ambiente é um ambiente só é nesse caso daria para você criar para o departamento financeiro por exemplo é subambientes né não sei se seria isso é nesse caso o que acontece todos os ambientes eu tenho acesso a todos os ambientes aqui porque eu sou o administrador dessa desse tenant né dessa organização mas se você tem uma empresa por exemplo com vários departamentos você vai começar a subdividir por departamento por exemplo tem um departamento aqui financeiro deve financeiro é produção financeiro ou outras ambientes aqui o que vai acontecer é você pode criar ambientes e tirar as permissões das pessoas ao invés de você compartilhar com todo mundo você compartilha só com aquele departamento então ao invés de todo mundo ter acesso a todos os departamentos você compartilha por pessoas individualmente então a permissão fica muito mais fácil muito mais organizada e a única coisa a única coisa que vai te limitar a criação de ambiente é licenciamento então ah você tem licenciamento para você criar ambientes diferentes porque cada ambiente com soluções essas coisas assim vai consumir pelo menos um giga de espaço né e se um giga de espaço está diretamente relacionado a parte licenciamento então se você tem licença para isso você dá para fazer essa subdivisão então a parte de combinação de licença a parte de combinação de quantidade de soluções e a parte de analytics ela caminha diretamente junto para você tomar a decisão quando é necessário criar um ambiente novo e quando é necessário separar de repente uma solução de todas as outras que já existem entendi obrigado valeu nada que isso lembrando se vocês tiverem mais alguma dúvida podem mandar aqui a gente vai tirando também então aqui dentro dos detalhes do seu fluxo você consegue ver aqui que tem a nossa automação ela executou há 13 minutos atrás e ela mandou mais uma notificação aqui falando está chegando a hora da aula aqui mandou mais uma notificação então você consegue acompanhar o histórico das suas automações nos últimos 28 dias Renato está falhando o meu fluxo e eu esqueci ficou falhando 30 dias perdeu não consegue acompanhar isso então eu recomendo sempre você ficar acompanhando seus fluxos ver se ele falhou porque se você precisar reenviar porque falhou você consegue fazer o reenvio e simular como se fosse aquele mesmo cenário que a gente vai ver um pouco mais pra frente então o meu fluxo é o gatilho dele é uma recorrência eu criei ele em inglês por isso que ele está assim com as ações em inglês mas a recorrência então ele vai rodar toda a frequência dele é por hora e ele vai rodar a cada uma hora e eu posso determinar quando que ele vai começar então ele começou às 4 horas da tarde e eu coloquei para ele ficar rodando coloquei 4 horas mas eu só fui salvar o fluxo era 6 horas por isso que ele tem poucas execuções ele está toda vez que ele dispara então o gatilho é recorrência e a partir desse momento que eu tenho o meu gatilho então esse aqui é o gatilho e tudo que eu tenho daqui para baixo são as ações então eu tenho duas ações aqui nesse caso então essa é ação 1 e essa aqui é ação 2 e esse aqui você tem um gatilho só então sempre o seu fluxo vai ser dessa forma lembrando que o seu fluxo ele não necessariamente ele é sempre em cascata então ele sempre vem de cima para baixo ele nunca vai fazer isso aqui a não ser que a gente utilize uma ação que eu vou mostrar para vocês mais para frente na próxima aula que é rodar enquanto aí ele fica rodando em loop aí ele fica uma setinha rodando até ele terminar ele fica executando dentro dele mesmo termina volta de novo caso contrário é sempre uma ação de cima para baixo você pode ter ações em paralelo aqui então você pode ter sub ações aqui então uma ação aqui para cá que vai rodar nessa condição aqui e uma outra ação para cá para você ganhar em performance em alguns casos é bom utilizar essas ações em paralelo você ganha performance porque ao mesmo tempo que está rodando essa ação aqui você está rodando essa outra também então é uma forma de você ganhar em questão de tempo de velocidade do seu fluxo mas no geral sempre combina para sempre o fluxo terminar aqui nessa última ação no final sempre vai ser em cascato ele vai executando até finalizar o seu fluxo enquanto não finalizar ele vai ficar falando para você que está em progresso e ele sempre mostra o tempo de cada ação então em alguns casos é bom para você analisar se realmente você precisa daquela conexão ali ou como você pode melhorar por exemplo quando a gente está buscando dados do Dataverse é muito rápido mas quando a gente está buscando dados do SharePoint isso pode ser muito lento dependendo da quantidade de dados que você tem então se você está buscando muitos dados ele está gastando aqui 50 segundos por exemplo isso é horrível para o seu fluxo porque uma ação gastar 50 segundos para executar independente da ação é muito ruim porque vai afetar a performance do seu fluxo então uma forma de você fazer e eu já fiz alguns casos eu vou mostrar para vocês na próxima aula é um caso mais avançado disso de como vocês podem melhorar mas um exemplo de um fluxo até de produção que a gente tinha dentro de um cliente o fluxo com as mesmas ações o SharePoint ele gastava quatro minutos e esse fluxo utilizando as melhores práticas a gente reduziu de quatro minutos para quatro segundos então não é a quantidade de ações que você está utilizando mas a forma como você utiliza cada conector a Microsoft tem cada conector para uma ação específica quanto mais avançado quanto mais vocês trabalham quanto mais vocês conhecem a ferramenta mais vocês vão estar aptos tudo isso que eu estou ensinando para vocês é básico porque quando a gente vai aprofundando a ferramenta a gente vai trabalhando mais a fundo a gente vai tendo experiência na ferramenta você consegue ver e falar assim nossa eu posso ganhar um segundo aqui só que um segundo que você ganhou de dez ações você já está ganhando dez segundos seu fluxo já é melhorado então você consegue entregar mais resultados para o seu cliente então essa parte é super interessante você se atentar a esse tipo de coisa legal? então vamos criar um fluxo aqui antes de a gente acabar a nossa aula vou abrir a parte de soluções aqui deixa eu abrir a parte de soluções aqui vocês criaram lá o ambiente de vocês utilizaram o plano de desenvolvimento vocês podem utilizar essa parte aqui de soluções para vocês fazerem a parte de criação de uma nova solução a parte de a organização do seu ambiente organização do seu da sua estrutura lembrando que para você ter acesso a parte de soluções você necessariamente precisa ter data versus dentro do seu ambiente se não tiver ambiente com base de dados porque você pode gerenciar os seus ambientes aqui que vocês vão ver no próximo mês que é a parte de gestão de acessos gestão de ambientes e tudo mais mas se não tem dataverse atribuído para esse ambiente específico vocês não vão conseguir utilizar a parte de soluções e a parte de soluções é super necessária para vocês utilizarem então a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente utiliza make.parlottomate.com a gente colocou a nossa conexão lá e a gente vem na parte de soluções e aqui a gente tem todas as soluções para esse ambiente a gente pode criar uma nova solução e aqui você pode determinar o nome por exemplo então aqui vai ser demo zero to hero você pode gerar o nome aqui você pode selecionar um fornecedor nesse caso já tem alguns exemplos aqui caso você não tenha você pode criar um novo editor aqui colocar os seus dados lembrando que essa informação é legal você criar porque tem um prefixo que ele determina na hora que você está trabalhando com essa parte de novo editor que você pode colocar o nome da sua empresa por exemplo então se eu coloco tudo que eu for criar vai começar como Renato Romão R Romão por exemplo isso vai forçar com que todas as informações ali dentro da minha solução vão ficar organizadas mostrando aqui quem foi o autor foi eu então para você que está criando um produto que você quer vender esse tipo de serviço é super legal porque você deixa sua marca registrada dentro das suas automações se você estiver criando para a sua empresa você coloca o nome da sua empresa porque se de repente alguém tentar extrair e utilizar isso fora vai ficar essa marca registrada ali de que é de uma empresa específica então é super super necessário você utilizar isso controle de versão vocês vão ver mais para frente na parte de gestão eu já tenho essa solução criada vocês vão criar aqui ele vai criar a solução para você eu já tenho essa solução criada aqui para mim zero to here nesse caso a minha solução já existe algumas coisas então já existe conexão e tudo mais mas a gente vai criar uma do zero fluxo do zero aqui posso dar um novo se você cometeu o erro de criar fora de solução que acontece comecei a aprender agora a solução não tem problema você pode vir aqui adicionar o existente lembrando que alguns tipos de fluxos eles não são permitidos você adicionar então se você não encontrar o seu fluxo existente aqui por exemplo fluxo existente automação aí você seleciona por exemplo o fluxo da nuvem vamos supor que eu procurei aqui e eu não encontrei você pode procurar fora do dataverse também e ver se você encontra aqui realmente não encontrei é porque talvez aquele fluxo não é permitido tá bom aí a solução que você tem é você criar um do zero aqui quando a gente tá criando um novo a gente pode vir em automação e a gente pode criar um fluxo da nuvem fluxo da nuvem aqui e a gente tem essas três opções fluxo automatizado instantâneo ou agendado vou criar um fluxo instantâneo pra mostrar pra vocês a gente tem esses mesmos gatilhos aqui lembrando se você não quiser criar a partir disso você pode ignorar e pular diretamente pra outra tela vou colocar o disparar um fluxo manualmente lembrando que o nome da sua solução eu sempre coloco o nome da minha solução no início porque isso mantém o padrão das melhores práticas então eu coloco sempre o nome da minha solução eu coloco no início do meu fluxo pra se alguém olhar o meu fluxo direto pra aqueles meus fluxos no canto esquerdo ele saber que se ele procurar por essa mesma solução no canto das soluções ele vai conseguir encontrar esse fluxo também Samuel tem uma dúvida? só avisar que o nome do fluxo tá errado boa boa zero to zero estão saindo do zero pro zero mesmo vocês vão aprender bastante coisas do apartamento então a gente pode criar um fluxo aqui colocar um nome aqui por exemplo disparo manual sempre coloque não coloca com acento coloca sempre nomes sucintos também pra ficar mais intuitivo colocar controle de horas vou dar um criar aqui ele já vai criar o primeiro gatilho então disparar fluxo manualmente lembrando que algumas ações isso a gente deixa eu criar aqui deixa eu ignorar aqui primeiro então lembrando que sempre em gatilhos e ações vai depender muito do gatilho vai depender muito do conector que você está utilizando mas no geral sempre dentro de um fluxo dentro de uma ação dentro de um gatilho você sempre vai ter entradas e saídas as saídas eu já vou mostrar pra vocês como funciona vou criar uma nova etapa aqui eu vou colocar o chamado compor que é uma ação coringa que a gente usa esse compor aqui é o sempre roxinho operação de dados você procurar operação de dados esse aqui e essa ação compor aqui é o nosso ação coringa que a gente pode fazer qualquer coisa com ele ali armazenar dados fazer uns testes ali ele sempre vai fazer algumas informações pra gente então agora eu já tenho dois exemplos pra mostrar pra vocês o que acontece dentro de cada conector e cada ação que a gente tem gatilhos e ações a gente sempre vai ter as entradas que você pode ver que pode ter entradas diferentes então nossa ação do compor tem a entrada de texto aqui que você pode colocar e essa outra aqui você pode adicionar tipos de entrada então aqui você pode adicionar por exemplo texto sim ou não verdadeiro e falso um arquivo e-mail número data vamos pegar outro exemplo aqui uma ação do excel online por exemplo pegar uma ação aqui do excel atualizar uma linha você pode ver que a ação do atualizar uma linha ele tem localização biblioteca do documento arquivo tabela coluna chave valor da chave cada um tem as suas entradas vai depender muito da sua ação do seu gatilho que você está utilizando também então isso pode isso são chamados de entradas algumas entradas são obrigatórias e outras não então você pode ver que algumas são opcionais de você colocar mas as outras já são obrigatórias as obrigatórias senão vai ter como você escapar para você se você você não consegue pular as opcionais você consegue simplesmente ignorar e continuar a sua vida então essas são as entradas e quais são as saídas lembrando que toda vez que dispara uma nova ação então a gente tem o nosso gatilho aqui e a gente tem a nossa ação 1 aqui e a gente tem a nossa ação 2 toda vez que a gente tem as entradas e executa esse gatilho esse conector a gente sempre vai ter as saídas então entra uma informação aqui de um lado e sai então tem a saída aqui do gatilho 1 SG1 então saída do gatilho 1 tem a saída da ação 1 e tem essa saída também da ação do Excel então sempre vai ter entradas e saídas você coloca os parâmetros aqui e do outro lado ele sai só que não é do outro lado que ele sai ele sai para baixo porque a gente faz tudo em cascata então sempre que você tem uma ação aqui então a gente tem essa primeira ação aqui as entradas você sempre vai colocar dentro do seu fluxo adentro da sua ação as saídas dessa dessa ação aqui sempre você vai utilizar daqui para baixo então se você dentro desse conector roxinho aqui você quiser utilizar a entrada que foi colocada aqui ou a saída dele você consegue então lembrando aqui por exemplo vamos colocar uma entrada aqui desse exemplo aqui entrada do tipo texto vou colocar projeto ele vai colocar o nome do projeto aqui se eu clico nessa entrada aqui desse compor você pode ver que eu vou ter conteúdo dinâmico aqui que está relacionado à parte de ambiente que a gente vai ver mais para frente a parte de soluções que é um dos motivos da gente utilizar a parte de solutions que eu mostro na próxima aula para vocês e se a gente procurar aqui projeto você pode ver que a minha informação de projeto que está entrando aqui ela está saindo aqui em alguns casos às vezes você vai conseguir usar saídas que não necessariamente foram entradas na ação anterior também então por exemplo se eu arrastar para baixo ao invés de pesquisar eu posso ver que para a minha ação disparar um fluxo manualmente que é o primeiro gatilho ele retorna para a minha saída como o nome do usuário que disparou o e-mail daquele usuário a data o carimbo da hora então eu posso utilizar todas essas informações porque essa ação aqui veio de cima então tudo que vem daqui você consegue usar nessa aqui de baixo essa daqui você consegue utilizar na do Excel por exemplo e o do Excel você consegue utilizar tanto o azul quanto o roxo então o que é legal é que você pode utilizar os dados em cascata também lembrando que se você tiver ação em paralelo então se você tiver ações em paralelo aqui você só vai conseguir utilizar os dados que vêm de cima você não vai conseguir utilizar os dados que vêm do lado tá bom então esses foram os dois exemplos que são importantes de mostrar para vocês eu vou colocar aqui a entrada do compor aqui vou colocar só o projeto que eu estou perguntando aqui na parte de baixo então é só clicar aqui no conteúdo dinâmico fica muito mais fácil de utilizar essa informação vou dar um salvar aqui para a gente finalizar nossa aula daí eu mostro isso aqui funcionando e depois na próxima aula então a gente avança mais a fundo dentro desse fluxo e vê outras coisas que dá para fazer toda vez que a gente está criando um novo fluxo dependendo do gatilho que você está utilizando se ele não depende se ele é um gatilho automatizado a gente consegue testar direto por aqui se é um fluxo agendado se é um fluxo que dispara manualmente você consegue disparar você consegue testar direto por aqui então tem a opção testar você pode executar manualmente aqui e dar um testar se você já tiver execuções dentro desse fluxo histórico coisas que já rodaram dentro daquele fluxo você pode selecionar as ações aqui que já rodaram e simular exatamente aquele mesmo cenário então se o fluxo rodou foi disparado pelo João às 5 horas da manhã ele passou o projeto número X se você colocar automaticamente aqui e selecionar a execução do João ele vai simular exatamente como se fosse o João mandando de novo então é interessante essa parte vou dar executar manualmente aqui ele já fala para mim legal eu preciso do projeto o nome do projeto que você está usando então o projeto vai ser zero to zero vou dar um fluxo de execução vou dar uma concluída e você pode ver que ele já rodou então meu fluxo já foi executado com êxito a informação que eu coloquei aqui vocês podem ver quando a gente abre as nossas ações e gatilhos você pode ver tudo que foi de entrada e tudo que foi de saída então aqui por exemplo ele pediu a informação de projeto e falou aqui insira a sua entrada e qual que foi a saída a saída foi o projeto Power Automate bem como todas as informações que a gente pode utilizar também usuário quem mandou a hora que mandou então foi submetido pelo Renato o e-mail do Renato é esse aqui foi enviado a X horas esse aqui foi enviado no dia 13 no mês 6 2023 e tal e tudo que a gente colocou aqui embaixo dentro da nossa ação de compor ele vai ter as entradas e saídas aqui também legal então esse é um exemplo do que a gente pode fazer com Power Automate na próxima aula então a gente vai ver como que a gente pode aprofundar dentro do Power Automate como que a gente pode utilizar a nossa automação para o nosso dia a dia como que a gente consegue melhorar a nossa entrega e os nossos serviços com o Power Automate também legal alguma dúvida até aqui um comentário que vocês queiram fazer acho que eu não vi mais nada no chat não não tem nada fazer uma pergunta pode pode o conteúdo para estudar aqueles as expressões você vai compor uma etapa você pode usar as expressões geralmente ali para quem não é da área dá uma não tem nada ali as expressões acham eles não acham e se pede então esse seria talvez mais não só filórico mas deixar um link para a gente estudar um pouco mais como é que compõe aquelas expressões se essa é uma linguagem o que é mas eu sempre preciso fazer a gente tem que pegar uma copa de autoridade mas criar é um pouco complicado para que não é sim uma boa então a parte de expressões eu vou deixar um link para vocês mas aí a gente fala mais na próxima aula mais a fundo sobre a parte de expressões como você pode utilizar mas o que é legal é que o próprio material do Microsoft Learn é interessante você utilizar para a parte de expressões tem uma documentação completa do que você pode fazer a gente tem uma estrutura um pouquinho diferente dentro do Power Apps que a gente tem lá o nosso Power Facts que a gente consegue criar estruturas a parte de expressões que a gente pode utilizar dentro do Power Automate as expressões são um pouquinho diferentes eu acho que no futuro pode acontecer da Microsoft utilizar o Power Facts que ela vem falando bastante dentro do Power Apps dentro do Power Automate também mandei aqui o link no chat do Learn falando sobre expressões mas eu vou dar algumas dicas para vocês na próxima aula de como você pode melhorar a parte de expressões e utilizar no dia a dia porque tem algumas formas de você melhorar essas expressões ao invés de você criar manualmente e ficar falhando você não conseguir criar tem umas formas de você agilizar isso e a própria Microsoft criar para você os próprios conectores eles criam essas expressões para você beleza? beleza? alguém mais? tem comentário pergunta sugestão então tá bom obrigado aí Renato por essa aula na quinta-feira aí a gente a gente vê mais deixa eu ver aqui acho que ah não só agradecendo mesmo ótimo ótimo brigadão gente então até até logo até quinta obrigado pessoal boa noite pra vocês valeu gente boa noite valeu obrigado boa noite boa noite